Olá meu povo, estamos de volta com Legend of Zelda Majora Mask Acho que isso é som de uma fadinha, mas acho que deve estar congelado ali naquele negócio Então a gente conseguiu um mapa ai, a bússola no ultimo episodio Vamos continuar explorando aqui então Ah, esse sci-fi é muito sacanagem, só por isso eu vou carregar o jogo Merda do negócio, ele pega e te dá um ângulo que você não pode ver o que está na sua frente Estranha, ele não pula? Não, ele não pula Ah, é lógico, eu vou carregar, eu viro o link e pulo Tem que achar que tudo vai para ir, esse som geralmente é fada Tá, por que que apareceu essa caixa aqui? Eu acho que eu tenho que ir lá no início de novo Ah, era aqui, acho que é aqui Tem várias portas Ah, que saco cara, eu tenho... Ele pegou as cinco fadinhas ai, deixa eu ver... Tem várias portas aqui Três eu não entrei Só que esse mapa não é muito preciso cara Bem, tem uma porta congelada ali, eu vou descongela-la Tá para descongela-la com a... Cadê? Nossa carai, tem que ir para faculdade a noite com chuva é muito ruim Pegar a máscara dos Goron de novo Essa máscara aqui é útil Esse sistema de máscara eles podiam... Eu já falei em outro vídeo, eles podiam incluir no... Ai que bosta de... De um gosca Oh desgraçado Essas merdas seguem a gente cara Mas pelo que a... A fadinha falou Meio que... Essas... Coisa de gelo são... Criaturas Não são... Eles não são... Só um negócio que está soltando um... Sopo gelado Por que que eu acho que eu estou na mesma... Eu dei a volta na mesma área... Eu entrei ali... Eu acho que eu devia querer sair ali Porta azul, verde, vermelha... Cadê o mapa? É então... Eu dei... Acabei da volta ali Supostamente tem um baú Eu acho que é um baú Não tenho certeza Aqueles... Quadradinhos Ainda tem uma porta lateral na qual eu não passei aqui Mas eu acho que é... É aquela... É aquela que está na grade ali ó... Então eu já passei... Então eu estou ali... É bom você entrar na porta que aí você identifica onde você está... Então... Estou aqui... Ah... O baú deveria estar... Olha só... Olha só... Tem as coisas escondidas aí... Que eu vou precisar da máscara... Da máscara de Q... Cara é muito estranho... Eu tenho que apertar o R para ele virar para o lado ali... Só que o R é o R3... Não vou porque... Sai... Sai... Sai da primeira pessoa... Meu filho... Eu tenho que tacar... Água ali para poder usar aquele negócio... Ah... Desgrossa... Ah... Ah... Esse aqui é para poder subir e pegar o outro que está ali em cima... Ali na plataforma... Eu vou colocar... O que é? 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 Então eu estou no andar de baixo... Não sei se realmente é o objetivo... Ah... Eu chegaria aqui... caindo lá no... Tá, pra que será que serve isso? Não, eu vim aqui... Cara, eu to ouvindo o som... Quando dá esse flim flim... Isso ai é... É fada! Ou aquela... Pedal de fada! Não, merda! Cara, tem que saber pra que que serve isso! Não surge o fogo! O Goron, será que ele pode passar no fogo? De boa! Ah, ele pode! Não só, ele é pobre fogo! É, não é prova de negócio palhaço! Sério que era? Eu só vou pegar uma fada? Ah, então deve ser isso que é o somzinho da fada que eu estava escutando! Ah, o que é uma coisa chata desse Zelda? O que é uma coisa chata desse Zelda? É que você tem tempo! É aquela coisa... Você não pode se dar ao luxo de ficar... Você não pode ficar se dando ao luxo de ficar se perdendo! Se você se perde... Ah, qual é? Tá com ele toda vez! É legal saber que o Goron, ele pode arrebentar o lobo e... Ah, os dois safados! Os lobos ficam escondidos atrás do... do gelo! Tem uma saída... Pra lá! Só que eu não sei se eu posso alcançar daqui! Teria que dar uma volta! Ah, não! Tá aqui! Cara! É sacanagem isso! Ah! É a sala que tá... Tô congelado! Tem uma porta... Pra lá! A porta aqui! Eu não tenho a chave! Tem uma saída ali, mas eu não posso... O negócio... Ai cara! O ruim é que... É... É ruim pra ver... Ah! Tem um negócio lá, mas não dá pra eu alcançar... Ah! O negócio tá ali ó! Mas... Pra chegar ali eu teria que... E aqui! Ah! Deixa eu tentar uma coisa! Será que com a... Se eu derrubar aqueles negócios lá com a flecha... Ah! Eles caem e quebram esse... Tá vendo né? Tem um em cima de cada né? É isso mesmo! Tem um... Então... Pelo menos dá pra avançar... Pela menos dá pra... Pela menos dá pra... Pela menos dá-lots... Tô lá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, se o negócio não der até, eu vou na porrada mesmo. É o carro que eu falei. É outra fadinha, será? Não, é a chave. Mas tem uma fadinha aqui, eu tenho certeza. Sempre a gente fica assim, isso aí é a presença de uma fada. Vai, Dayane dos Santos, ainda pula errado. Caramba, descobri que a Dayane dos Santos tem quase 50, cara. Ah, tá uns 40, pô. Vocês estão ficando velhos. O ruim desse Zelda é que você só dá pra me... Colocar a câmera pra frente. Deixa eu pegar... O que eu falo pra sair? A lente da verdade? Ah, é só um baú. Falei que tinha uma fada aqui. Toda vez que... Caramba, é bom. Toda vez que tem um somzinho... É uma fada. O que você acha que pode empurrar alguma coisa tão grande assim, ficando em pé disso? Você vai ter que achar algum meio de pular, pisar, sei lá. Eu tô escutando alguma coisa... Ah, é os... Bichinho ali. É o loco, aquilo ali só são espirituzinhos e tem essa música de... Tipo, batalha com o chefão. 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 Tipo, batalha com essa música. ENTÃO, Bichinho ali. Ai, que entusias claim a sua da foda. Phytopman ali. Eu embarrassed by mutio, mas nem a minha arma. Tipo, eu não tenho que tirar para você. Porque eu já achувam se aconteceu alguma coisa aí, gente. Eu já tá acento assim. Ah, ali dá pra pular, tá vendo? Mas ali não vai diferença. Resolvi salvar, querendo entrar em uma área nova. Jogar uma geral aqui. E olha lá, de novo. Cara, esse botão é muito palhaço. Eu já tinha entrado nessa sala, mas acho que pro outro lado. A área pra rampar. Ah, dá um tempo cara. Pessoalmente eu não sei onde é que eu acharia o poder do fogo. Ah, dá pra descer aqui. Eu tenho que achar flecha de fogo. Eu sei que o lance desse... Ah, tá vendo esse negócio aqui, né? É pra gente atirar flecha de fogo até a gente conseguir a flecha de fogo. Ah, lógico que esse ângulo aqui não tá bom. Tipo, nem o Goron não ia chegar ali. Mas eu acho que ele chega lá. Mas não adianta muito se eu não tiver... Ali tem uma chave. Aqui é diferente. Ou não. Que estranho. Ah, Link, você não fez isso. Seu animal. Acho que eu salvei lá em cima antes de dar o giro. Olha, dá pra rampar de lá pra lá. Tá vendo? Tá vendo? Não sei dizer se a porta atrás de mim eu já entrei. Tenho que saber. Já... Eu fui lá por baixo. Até alguma coisa, mas tá lá em cima, ó. Olha lá. Tem um olho ali pra acertar com a flecha, mas tem que descongelar ele. Aqui tem que achar a flecha de fogo. Então eu tô ali e tem aquela porta lá do outro lado. Que eu não fui ainda. Eu tô ali e não fui. Que eu não fui. Oh, não. Se eu errar, pelo menos... Tento de novo. Ai não, hora de enfrentar alguém. E que coisa feia. Ah, já percebi que eu não vou poder dar sorte para acertar Apalou a flecha? Ah, dá um tempo cara Não, porque eu vi ele! Ah, vai descartar velho Ah, eu vi isso já era Achei que por causa do Goron ser devagar eu não ia conseguir pegar esse cara Ah, achamos! A flecha de fogo! Ae, é a arma principal dessa Poder do fogo! Agora sim! Mas esse é meu povo, esse é o nosso episódio de hoje de... 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 ai eu ia... não sei porque eu ia falar Príncipe Pérsia De... Zelda Majora Mask Então, conseguimos ai a flecha de fogo, ta bem aqui Essa flecha que vai permitir abrir muita coisa nesse... nessa dungeon E principalmente, vai permitir a gente enfrentar o boss desse local Ah... Ah é, enfrentar aqueles... Por exemplo, eu posso lá pegar o negócio lá do outro lado agora Show! Ah, eu não quero ver essa transformação não, pô Tipo, são transformações legais, mas... Ô... Toma! Você não é mais problema! Ah, que legal! Acho que eu tenho... Eu tenho que dar... Ah, o Link, dá um tempo! Ah, mas o negócio fica subindo e descendo Ué, eu não saquei muito! Ah, acho que é só para a gente descer! Vamos ver! Nossa, mas a mira é... Ah, isso mesmo! É para a gente descer sem... Oh, oh! Sem tomar dano! Ou subir, né? Porque... Eu posso mirar nele de novo Mas tá ai meu povo, esse é nosso episódio de hoje Então, até a próxima, tudo de bom e... fui!